Aline, ela é doutora em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que é daí que eu tirei que você estava em Santa Catarina. É, pode sim. Mestre em engenharia de produção e sistemas pela Unicinos. Ela possui graduação em engenharia de produção pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e graduação em formação pedagógica pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela atuou como professora no bacharelado em engenharia de produção e da gestão de produção industrial e como coordenadora do bacharelado em engenharia de produção da Unicinos. Também atuou como pesquisadora do grupo de pesquisa em modelagem para aprendizagem, GEMAP Unicinos. Tem experiência na área de engenharia, atuando principalmente nos seguintes temas. Metodologia da pesquisa, business process management, produção enxuta, teorias das restrições, pensamentos sistêmicos, entre outros. Obteve reconhecimento por meio do prêmio ABEPRO, de melhor dissertação de mestrado acadêmico em 2013 e é autora do livro Design Science Research, método de pesquisa para o avanço da ciência e tecnologia, publicado pela Buchmann em português e pela Springer em inglês. Ela tem mais de duas mil cópias vendidas no Brasil, sendo que uma delas está aqui comigo e eu faço propaganda do livro da Aline. Legal. E vale super a pena. Eu comprei e gostei muito e como a gente está trabalhando na área do mestrado profissional, tem nos ajudado demais. Então, gente, não vou falar mais nada. Com vocês, então, a professora Aline. Também. Pessoal, primeiro, boa tarde oficialmente. Agradeço profundamente o contato por estar aqui com vocês hoje. Quando a professora Débora me chamou, eu fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo, um grande desafio, porque, de fato, não é a minha área de estudo, a parte de educação, embora ali vocês tenham percebido que eu tenho uma formação pedagógica. Foi uma formação bastante rápida e focada em alguns aspectos muito específicos. Então, eu não tenho, obviamente, experiência profunda nesse assunto, mas espero que o que a gente for debater aqui hoje possa ser útil para vocês e que, mais do que trazer, talvez, exemplos de educação, eu consiga trazer os conceitos e, a partir disso, vocês certamente vão abstrair para a realidade que vocês necessitam. Então, acho que esse é um grande desafio, mas fico muito feliz por estar aqui com vocês. É um tema, sem dúvida, que sempre me traz alegria falar a respeito. Vocês já estão vendo a minha tela? Tela cheia? Sim, sim, estamos vendo, sim. Tá bem. Sobre essa apresentação, então, que a professora colocou, eu estive, então, no âmbito acadêmico desde 2011, quando eu comecei o mestrado, e aí, de lá, então, logo em seguida, terminando o mestrado, eu comecei já a ministrar aulas na graduação e também na pós, na pós-lato-senso, né? E, então, assim, fiquei na academia até 2019. Então, eu terminei meu doutorado ali em 2018, fiquei na academia até 2019 e pensei que era o momento de tentar algo diferente. Estava um pouco cansada de algumas questões da academia e acabei indo agora, migrando, então, desde 2019, para uma área mais empresarial. Então, eu trabalho com consultoria em diferentes empresas. e sempre, claro, embora não seja a pesquisa como foco, o conhecimento todo de pesquisa, o amor que eu tenho pela pesquisa acaba também se refletindo nesses projetos dentro das empresas, né? E, principalmente, quando a gente fala de design science research, ela nos dá todo esse aporte, esse suporte tecnológico, conceitual, que nos ajuda a abstrair esse conhecimento científico para também um conhecimento focado na utilidade prática e do dia a dia. Então, embora não seja agora o meu foco central à pesquisa, sempre é um tema que eu gosto de conversar e, principalmente, que a gente consiga, com essas pequenas ações, transformar um pouco mais a pesquisa que a gente faz hoje no Brasil. E eu acredito realmente nisso, que são pequenas sementes que a gente vai plantando e, com isso, a gente consegue transformar também essa nossa realidade, né? Então, só para fazer esse primeiro parênteses. E até o que a professora Débora comentou, eu procurei fazer uma apresentação um pouco mais sucinta, para nós termos tempo de debate, porque às 17 horas, infelizmente, já tem uma outra reunião. Então, vou terminar um pouquinho antes a minha parte mais de explanação, para a gente ter tempo de discutir. No entanto, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas ou quiserem colocar algum ponto, porque isso, sem dúvida, torna mais rico aqui o nosso bate-papo, tá bem? Como eu comentei para vocês, eu tinha comentado com a professora Débora, toda a minha formação, vocês viram, é engenharia. Então, todo o livro, ele foi desenhado, projetado, realizado pensando no contexto da engenharia, pensando no contexto da gestão de operações, que é onde eu, de fato, atuo. No entanto, quando a gente fala aqui de design science, de design science research, isso se é adequado, né, tanto quanto abordagem, quanto metodologia, é adequado para qualquer contexto no qual eu desejo projetar algo, no qual eu desejo solucionar um problema, no qual eu desejo prescrever uma solução. Então, eu vou, claro, em muitos momentos aqui, trazer exemplos da engenharia, porque, de fato, é o que eu conheço, mas entendam isso, esses exemplos, como algo sempre que, pensando em algum contexto que eu desejo projetar. Então, essa palestra, por exemplo, é bem comum eu conversar com o pessoal da arquitetura, o pessoal da informática, o pessoal do design, propriamente dito, o pessoal da educação já, acho que uma das palestras que eu dei, mas era a educação com foco também na questão de sistemas de informação, então, também, tinha um viés um pouquinho mais tecnológico, educação especial é a primeira vez. Mas, sempre pensem nisso, quando eu estiver colocando aqui essa questão, às vezes, trazendo engenharia, eu estou me referindo a projeto, né, a projetar. E isso, tenho absoluta certeza que muitos de vocês vai fazer sentido que a gente for conversar a respeito dos trabalhos, dos trabalhos de vocês, porque, em alguns casos, vocês estarão projetando, projetando algo novo, inovando alguma questão, projetando uma nova solução. Então, nesse caso, acho que faz bastante sentido a gente pensar nesse aspecto, né. E aqui eu gosto muito dessa frase do Theodore, que ele coloca que o cientista, o cientista tradicional que a gente conhece, ele descreve o que é, ele descreve aquilo que já existe no mundo. Ele vai lá, observa o fenômeno, descreve ou explica um determinado fenômeno, ou explora um determinado fenômeno. O engenheiro, ele cria o que nunca foi. E aqui, entendam, de novo, como engenheiro, o projetista, ou quem projeta, cria aquilo que nunca foi. Então, normalmente, quando a gente está falando de uma ciência, que a gente chama de uma ciência tradicional, quando eu me referi aqui à ciência tradicional, eu vou estar me referindo à ciência natural e à ciência social, a gente tem aquela, a percepção, e realmente a verdade é que estamos procurando a verdade sobre um determinado fenômeno que já está ali posto. Aquele fenômeno já está lá. Ele já está colocado, ele já está posto, a gente está estudando sobre ele. Quando a gente está falando sobre a ciência do projeto, ou sobre a design science, a gente está falando de algo que ainda não existe. Algo que ainda precisa ser criado, algo que ainda precisa ser projetado. É nesse contexto, então, que a gente conversa aqui sobre a design science. Aqui uma outra frase que eu gosto bastante, que é, como engenheiros, entendam como projetistas, que muitos de vocês sei que são, ou vão projetar algo, vão projetar uma solução, nós estamos em condições de mudar o mundo, e não apenas estudá-lo. E eu não sei o quanto isso é realidade no contexto da prática de vocês, mas imagino que faça bastante sentido, principalmente em se tratando de mestrado profissional, em programa profissional. Dificilmente a gente vai ficar feliz o suficiente com a pesquisa na qual a gente só diz o problema é esse. Embora isso já seja uma contribuição. Embora já seja uma contribuição de escrever um determinado fenômeno, ou explicar por que aquele fenômeno se comporta daquela determinada maneira. Isso é uma contribuição. Mas dependendo do, até da nossa perspectiva de vida, e da nossa, nosso entendimento de o que fazer para mudar o mundo, a gente não fica muitas vezes confortável em só explicar ou só descrever. A gente quer algo mais, a gente quer mudar. E às vezes para mudar o mundo, a gente tem que fazer algo novo, tem que projetar aquilo que ainda não existe. E é nesse sentido que eu acredito muito que a Design Science pode nos suportar, pode nos ajudar. Porque ela nos traz um rigor científico-metodológico necessário para qualquer pesquisa científica, no entanto, ela tem essa visão e essa obrigatoriedade de eu estar projetando, de eu estar mudando uma dada situação. Então, isso, principalmente nos mestrados profissionais, isso faz muito sentido. Quando eu fiz a minha tese, uma das coisas que eu fiz foi analisar, eu analisei 400 e poucos trabalhos entre artigos, dissertações e teses do Brasil e do mundo, da área de Operations Management, que tinham aplicado, efetivamente, a Design Science Research como método de pesquisa. E muito crescente a utilização do método, principalmente por mestrados profissionais. Muito. Porque faz todo sentido. A gente está querendo, no mestrado profissional, principalmente, gerar uma determinada solução, propor uma determinada solução, mudar algum contexto. E aí, ao mesmo tempo, fazer uma pesquisa, obviamente, uma pesquisa que tenha rigor. Então, ela acaba se aderindo muito bem a essa necessidade. Como a professora Débora comentou, tanto esse bate-papo de hoje está guiado nesses dois livros, né? Esse livro aqui da esquerda, então, é da Buchmann, detém os nossos direitos autorais em português. E a Springer, então, que detém os direitos autorais nos outros idiomas, no entanto, só está publicado em inglês. E eu fico muito feliz que o livro no mundo tem um acesso maior até aqui no Brasil. Ele já tem 35 mil cópias vendidas entre capítulos e livro completo e livro físico também. Então, isso demonstra um interesse também da comunidade acadêmica mundial para entender um pouquinho mais sobre a Design Science e a Design Science Research. Então, isso traz bastante alegria. E a gente sabe também que como pesquisador brasileiro, às vezes, a gente vai publicar um determinado artigo. Se tu cita um trabalho que é único, exclusivamente nacional, talvez ele não seja aceito ou tão bem aceito lá fora. Então, ter as duas opções aqui sempre ajuda bastante também. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado. Então, em 2011, eu iniciei o mestrado. Terminei em 2013. O livro ainda demorou mais alguns meses para ser depois diagramado, revisado, etc. E foi publicado, então, em 2015. Na verdade, foi concluído em 2014, publicado em 2015. E também, depois da minha tese, eu acabei seguindo na mesma temática. Só que avançando para estudar um pouquinho mais a ontologia e a epistemologia da design science. Então, ao invés de me focar muito na questão metodológica, porque aqui foi um foco bem na questão método de pesquisa. Como conduzir a design science research? Ser o foco central, passo a passo, como fazer a pesquisa? Na minha tese, eu procurei mais as questões filosóficas que embasam o conceito de design science. Então, já vou fazer uma pequena explicação aqui. Agora é a hora que faz falta um quadro branco para escrever um pouquinho. Mas quando eu estiver me referindo a design science, eu estou me referindo ao paradigma científico, que é da pesquisa do projeto, da ciência do projeto. Certo? Estou falando da ciência do projeto. Ela está no mesmo nível da ciência natural e da ciência social. Então, elas são ciências ou paradigmas científicos que estão nesse mesmo nível. Quando eu estou me referindo a design science research, ou DSR, eu vou estar falando do método de pesquisa que operacionaliza ela. Então, é do método de pesquisa mesmo, lá o passo a passo. Mas, já de antemão, vou dar um nozinho aqui na cabeça de vocês agora, mas depois quem quiser aprofundar isso também fica mais claro no livro. Nada me impede que eu faça, por exemplo, uma pesquisação, que eu imagino que todos vocês conheçam, pesquisação como método de pesquisa, sobre o paradigma da design science. Poxa, como assim? Eu estou usando um método de pesquisa tradicional, que é muito comum nas ciências sociais, inclusive, né? Que é a pesquisação. Só que, ao invés de o meu objetivo ser, por exemplo, estudar um determinado fenômeno ou como há o comportamento daquele fenômeno, etc., quando há uma intervenção, eu estou focada também no projetar um artefato para aquele contexto. Ou em estudar como um determinado artefato pode se comportar naquele contexto. Então, quando eu estou falando de design science, eu estou falando de projetar algo. Eu estou falando de ou estudar um projeto. Pode ser que esse projeto já exista. Mas, eu não obrigatoriamente só faço isso por meio da design science research. Muitas vezes, a pesquisação pode ser o método de pesquisa mais adequado. Ou, às vezes, até uma combinação dos dois, que também é uma possibilidade. A gente até tem um artigo também específico sobre isso. Inclusive, a combinação dessas duas abordagens metodológicas. Então, só para fazer essa primeira distinção aqui entre esses conceitos que eu acho que é importante para a gente. Então, quando eu me referi a design science, estou me referindo ao paradigma científico. Está no mesmo nível da ciência natural e ciência social. Quando eu estiver falando da design science research, eu estou falando do método de pesquisa. Está no mesmo nível da pesquisação, do estudo de caso, da survey. Então, são coisas distintas e que podem, sim, ser complementares. Bom, e da onde surgiu esse desejo, essa necessidade de estudar, inclusive, a design science, né? Era muito comum na universidade, lá na Unicinos não era diferente, nós tínhamos esse grupo de pesquisa, o GEMAP, que era um grupo de pesquisa formado por professores da engenharia de produção e, obviamente, nós sempre entendemos lá que o nosso laboratório das nossas pesquisas eram as próprias empresas, que não teria lugar melhor para eu testar algo que eu estava propondo enquanto pesquisa do que uma empresa mesmo. Ah, eu estou criando um novo método de produção, como que eu vou saber se isso vai funcionar? Ah, eu posso simular, posso usar diversas ferramentas tecnológicas, mas, certamente, o meu maior ganho vai ser se eu puder aplicar na empresa e ver se realmente funciona, até para identificar todas as restrições, a questão das pessoas que estão envolvidas, etc. Só que, na universidade, como é que isso era visto? Isso era visto, muitas vezes, como consultoria. Ah, estão indo na empresa fazer consultoria e não pesquisa, embora fosse pesquisa. E aí, por que que isso acontecia muitas vezes? Porque quem avaliava esses trabalhos, muitas vezes, estavam com o viés da ciência tradicional que eu comentei. e na ciência tradicional, natural, social, eu não obrigatoriamente tenho que gerar uma solução para um contexto real, eu tenho que estudar algo. Então, tu está gerando uma solução, tu está fazendo consultoria, tu não está fazendo pesquisa, o que não é verdade. E aí que veio toda a questão de estudar design science até para ajudar nesse contexto e mostrar que existe mais de ciência além daquilo que a gente tradicionalmente conhece. E aí, a design science, ela vem muito com essa batida, com esse desejo de mostrar que teoria e prática são duas, não são, são duas faces da mesma moeda, digamos assim, e elas são completamente complementares. Eu não consigo ter uma boa teoria sem testá-la, sem avaliá-la na prática. E eu não consigo executar uma boa prática ou melhorar as minhas práticas sem ter por trás uma teoria para me apoiar. Então, isso a design science deixa muito claro em todos os seus conceitos iniciais desde o primeiro autor que traz a design science que é o Herbert Simon lá em 1969, ganhador do prêmio Nobel inclusive, ele é o primeiro autor que aborda a design science como ela, no conceito que a gente está falando aqui hoje. E ele traz isso desde o princípio, essa relação forte que existe e deve existir em teoria e prática. Eu não deveria olhar a academia de um lado e as empresas do outro. Não. Essas coisas devem agir junto porque também de nada adianta eu fazer uma excelente teoria se isso não vai ajudar a sociedade a crescer. Se isso não vai ajudar a sociedade a ser um se eu não ajudar o meu país a ser um lugar melhor para morar. O que vai adiantar essa teoria? Da mesma forma não adianta eu ter uma excelente prática e não saber explicar por que ela deu certo ou por que ela deu errado. E aí a questão da teoria me ajuda para esse ponto. Então, essas coisas devem andar juntas e vejo no caso de vocês imagino que não seja diferente, né? Vocês quando estão propondo uma pesquisa propondo um projeto sem sombra de dúvidas para ter certeza ou para ter mais segurança sobre se aquele projeto faz sentido se aquela solução que vocês estão propondo faz sentido testar isso na prática ajudaria muito. Além disso, ter uma prática mais formalizada que eu consiga, por exemplo, replicar para diferentes contextos também deve ajudar muito no ganho da profissão etc. Então, esse é um primeiro conceito que é importante que a gente ter clareza. Pessoal, alguma questão até aqui? Eu não estou vendo as câmeras, então não consigo ver se entrou alguma coisa no chat, mas por favor, professora Débora me ajuda aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Olha, gente, até agora não. Agora eu estou guardando umas perguntas para você para o final, Aline, principalmente em relação a essa coisa da pesquisação, a relação dela com o design science, mas pode prosseguir. Tá bom. Outro conceito muito central no design science é a questão da relevância e rigor. E aí aqui é o ponto, né? Eu vou fazer uma pesquisa, ela vai ser relevante, ela vai ser útil, ela vai ajudar a resolver uma série de problemas, por exemplo, eu tenho que criar um novo método de educação de educação para casos de... Vamos pegar aqui exemplos de crianças, crianças especiais e eu preciso criar um novo método. Como que eu vou garantir que esse método é útil? Bom, eu posso testar, posso aplicar, ok, beleza, funcionou. Mas e como que eu garanto que esse método é replicável? Como que eu garanto que esse método que eu criei aqui novo para ensino, enfim, na parte da educação especial, como que eu garanto que ele vai funcionar em outros contextos? Ou como que eu garanto que talvez, ah, eu testei na faixa etária de 5 a 8 anos, como que eu garanto que ele vai funcionar também de 8 a 9? Então, isso é o que a Design Science traz, que a gente sempre deve atuar olhando para a relevância, ou seja, para a utilidade daquilo que eu estou propondo enquanto pesquisa, enquanto projeto, enquanto solução, mas também para o rigor, para eu ter certeza que aqueles resultados que eu obtive não foram obtidos pelo acaso, mas foram obtidos porque eu tive uma visão metodológica adequada, segui adequadamente, e agora eu sei dizer que sim, eu tenho certeza que esse meu produto aqui, o resultado da minha pesquisa, ele é relevante e ao mesmo tempo que foi feito com rigor, eu vou poder, inclusive, generalizar para outras classes similares a essas. Então, esse é um outro conceito central para a gente dentro da Design Science. E aí, aqui vem algumas críticas a isso, até elas não são muito recentes, mas se a gente for ver, infelizmente, a situação não é muito diferente do que está aqui. Esse aqui é uma fala do ex-presidente do IBGE de 2008, e ele coloca que no Brasil a pesquisa acadêmica não se transforma em produtos ou serviços úteis à sociedade. Isso é muito triste, porque a gente se esmera para fazer uma pesquisa, tenho certeza que todos vocês do mestrado e tem vocês professores enquanto orientadores, se esmeram muito para fazer uma pesquisa, mas nem sempre aquela pesquisa realmente se transforma em algo que depois consiga fazer a diferença na vida de alguém, seja na sociedade, seja numa organização, seja numa escola, etc. E isso é muito ruim. Por outro lado, ainda que alguns se esmerem na pesquisa, às vezes se esmera naquela pesquisa para poder, enfim, eu preciso concluir o mestrado, eu preciso concluir o doutorado, e não se preocupa se aquilo vai ser útil no fim das contas ou não. Eu não estou dizendo que tudo aqui é útil, que tudo tem que ser funcional, não é isso. Mas nós deveríamos pensar sobre isso quando a gente for propor um projeto de pesquisa. Até porque isso vai trazer uma maior satisfação pessoal, porque a gente vai ver aquela utilidade do nosso trabalho, assim como vai também dar um certo retorno para a sociedade. aqui um outro, o Frick fala na Forbes que nós precisamos ser melhores em traduzir nossa pesquisa para os gestores. Imagino que não seja diferente se a gente mudar aqui a palavra gestores por educadores. E quando ele fala aqui traduzir, não é traduzir no sentido de escrever de forma mais didática, não é isso. É escrever de forma que eu consiga deixar claro quais foram os resultados obtidos pela minha pesquisa e que de fato foram úteis, que de fato podem fazer a diferença para que alguém queira inclusive ler aquela pesquisa, para que alguém se interesse por saber mais quais foram os meus resultados. Hoje, agora trabalhando com empresas, fazendo consultorias, é muito raro alguém, um gestor, mesmo um tomador de decisão que tem um alto nível dentro da empresa, é muito raro ver eles lendo, por exemplo, um artigo científico. Ainda que eu saiba que tem vários artigos científicos que tem coisas que possam ser úteis para eles, mas muitas vezes eles nem chegam até lá, até porque o artigo às vezes está escrito com tanta linguagem matemática e estatística e tal, e no final das contas não diz o tá, e daí? E daí o que eu faço com esse monte de número? Que as pessoas acabam não lendo, as pessoas acabam não se interessando por isso, o que é muito triste. Esse dado aqui é um dado interessante porque ele é de 2007 e muita coisa mudou de lá para cá, mas esse é um interessante que são o The Economist, que eles, os pesquisadores, no caso, publicam mais de 20 mil artigos por ano, se queira no Brasil. A maior parte da pesquisa é altamente quantitativa, orientada a hipóteses e esotérica, o que é ótimo para publicar, né, gente? Quanto mais número tiver, quanto mais técnicas e estatísticas eu utilizar, melhor para publicar, em journals que valem muito, mas não necessariamente aqueles resultados me dizem de fato alguma coisa ou eu não consigo às vezes colocar aquele alguma coisa, aquele e daí o que eu faço com esse resultado no artigo. Como resultado disso, ela é quase que universalmente não lida, no caso aqui pelos gestores do mundo real. Esse número aqui de 2007, isso aqui vocês devem imaginar que aumentou muito, né? Em 2011, a gente já estava em quase 50 mil artigos por ano no Brasil, 2011, isso já faz 10 anos. entre 2006 e 2016, que foram 10 anos aí que se passaram, né, 437 mil artigos foram publicados no Brasil. E aí vocês dizem, ah, o Brasil não faz pesquisa, até está fazendo pesquisa, mas o quanto dessas pesquisas de fato a sociedade está utilizando, ou as organizações estão utilizando para avançar, para melhorar as suas condições. E isso a gente realmente não consegue medir, né, infelizmente. Esse é um outro dado bem triste, e eu gosto de trazer isso no início, porque isso nos ajuda a ficar ainda mais engajados em pensar, eu não quero que isso aconteça com a minha pesquisa. Em média, um artigo não é lido por mais do que 10 pessoas além dos revisores. Isso é muito triste, né, gente? Fazer toda a tua pesquisa de dissertação, ou tua tese de doutorado, e pensar que talvez menos de 10 pessoas vão ler. às vezes nem a mãe não lê. E, assim, isso é muito, muito triste, porque tu te esmerou, tu colocou esforço, colocou dedicação naquela pesquisa. Mas, talvez a relevância que ela possa trazer não tenha sido tão bem explicitada, e isso, por vezes, faz com que o material acabe não sendo lido. Uma outra informação aqui, é que mais de 1,5 milhões dos artigos revisados por pares que são publicados por ano. Isso é muita coisa, isso aqui no mundo, tá, gente? E muitos são ignorados pela comunidade científica, inclusive. 82% dos artigos publicados na área de humanas nunca foi nem citado. Vocês sabem que isso, 82% dos artigos que estão lá publicados na área de humanas, ninguém nem citou. Se ninguém nem citou, muito provavelmente ninguém nem leu. E esse é um percentual muito, muito grande. Vocês vão dizer, ah, mas é que tem menos pesquisa na área de humanas, então o pessoal também avança menos. Ok, pode ser, mas ainda assim é muita coisa, né? É um número muito triste. E esse problema da, quando a gente fala de relevância e rigor, eu gosto muito dessa matriz do Hodgson, porque ele mostra exatamente onde a gente pode estar e onde a gente gostaria de estar, onde a gente deve se esforçar para ir, né? Para se movimentar dentro dessa matriz. Então ele coloca que a gente tem, primeiro, nesse primeiro quadrante aqui, quando eu tenho uma baixa relevância e um baixo rigor, ele chama de pesquisa indesejada. Não precisaria nem se chamar de pesquisa, né, gente? Isso aqui é qualquer outra coisa menos pesquisa, porque eu não tenho nem relevância e não tenho rigor. Estou fazendo alguma coisa. Por outro lado, eu tenho aqui uma alta relevância, mas baixo rigor. Aqui ele chama de pesquisa leviana. O que significa isso? Eu resolvi um problema, eu construí um artefato, eu construí um novo modelo de operações para escolas de educação especial. Ficou maravilhoso. mas eu não conduzi isso com método científico. Conduzi isso como eu achava. Eu tinha experiência e fui conduzindo. Bom, como é que eu sei que esse modelo, ele funciona em qualquer parte do Brasil? Eu não sei, porque eu não fiz ela com rigor, eu não sei se ela é replicável. A gente chama isso de pesquisa leviana, porque tu pode ter resultados super relevantes, tu pode ter encontrado um modelo que parece o ideal, mas o fato de tu não conseguir mostrar que aquele resultado é confiável, porque tu não conduziu com rigor, acaba tornando essa pesquisa também de uma maneira que a gente não deseja, né? Por outro lado, aqui nós temos um muito comum, pelo menos na área de gestão isso acontece muito, eu não sei como que funciona na área de vocês, especificamente de educação especial, mas é o que a gente chama aqui de pesquisa autocentrada. É aquela pesquisa que nós fazemos, e infelizmente fazemos porque somos medidos assim, com muito rigor, muito rigor para até assegurar uma boa publicação e conseguimos mantermos, né, na vida acadêmica, quem quer se manter na vida acadêmica, então publicar em jornos de alto impacto, etc. No entanto, eu não me preocupo com a relevância, não me preocupo com a utilidade daquilo que eu estou pesquisando, ou com a utilidade daqueles resultados no futuro, eu me preocupo em publicar com rigor para garantir uma boa pontuação. Isso é o que a gente chama de pesquisa autocentrada. E aqui, o último quadrante é onde nós deveríamos tentar estar, né, o caminhar para cá, que significa o quê? Ter uma pesquisa relevante e ao mesmo tempo rigorosa. O que eu posso dizer é que a Design Science, ela nos permite, sendo bem seguida, obviamente, essas duas coisas. Por quê? Porque a relevância é um pré-requisito para eu dizer que eu estou fazendo uma pesquisa em Design Science. Ela é pré-requisito. Se eu não tiver um problema relevante, eu já daí não deveria partir para Design Science, porque não vai ser a abordagem metodológica adequada. Então, a relevância é um pré-requisito. No entanto, o rigor vai depender, claro, se eu vou seguir aqueles passos ou não. E existem passos bem definidos que, se adequadamente seguidos, sem sombra de dúvidas, promovem o rigor da pesquisa. E esse problema da relevância, ele não é um problema único e exclusivamente nosso, brasileiro. Ele acontece no mundo inteiro. Eu gosto bastante desse relatório aqui, que é de um senador americano, que ele busca, acho que é cada cinco anos, assim, os resultados da National Science Foundation, que é tipo o CNPq deles, né? E eles buscam, ele busca lá, então, os estudos mais absurdos, os quais o governo americano colocou o dinheiro do contribuinte para serem conduzidos. Então, aqui, por exemplo, o primeiro, um estudo sugerindo que jogar Farmville no Facebook ajuda os adultos a desenvolver e manter relacionamentos. E aí, a pergunta que fica, tá, e aí? O que eu faço com esse resultado desse estudo? Ou esse outro aqui, uma análise de quão rápido os pais respondem aos nomes de bebês que estão na moda. Como que isso vai fazer a gente avançar enquanto sociedade? Saber dessa informação ou não saber dessa informação? qual vai ser a diferença? Ou outra aqui, um pouco mais absurda, milhões de dólares para descobrir que as pessoas que muitas vezes postam fotos na internet a partir do mesmo local ao mesmo tempo são geralmente amigos. Então, qual que é o sentido disso, né? Ele traz aqui esses números de 2016, eu trouxe só alguns, tá? Esse relatório é bem extenso. Mas esse aqui, 1.1 milhões de dólares para financiar pesquisas sobre se e por quê as cheerleaders parecem mais atraentes quando estão juntas com outras cheerleaders. E aí faz o que com essa informação? Ou esse ainda, quase 1 milhão de dólares também para responder se são os republicanos ou então os democratas que ficam mais repugnantes ao comer minhocas. Qual é o sentido disso? Esse outro, 5 milhões para descobrir se pássaros bêbados usam insultos quando estão bêbados. E assim, eu não encontrei nenhum relatório desse tipo no contexto brasileiro, mas imagino que nós teríamos coisas também nesse sentido, assim, de a gente se perguntar, tá, o que que isso vai fazer avançar? O que que isso vai fazer avançar a sociedade? O que que isso vai fazer avançar as organizações? Porque se tiver uma justificativa, ok, mas qual é essa justificativa, né? Então, quando a gente fala de design science, a questão relevância ela é sempre o primeiro ponto que a gente deve debater. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Eu acho que tá tudo tranquilo, acho que ninguém levantou a mão até agora. Tá bem. Então, aqui para dar alguns eventos... Só o espanto, né, de coisas que a gente considera tão absurda, né, ter financiamento para a pesquisa. É verdade. É realmente assustador, e eu fico um pouco assustada de pensar que no Brasil a gente sequer tem alguém que faça esse relatório para a gente poder ler. Porque devem ter coisas assim, também, um tanto quanto estranhas, né? E aí a gente fica pensando, poxa, talvez, no caso de vocês, ah, eu precisaria de um valor, talvez, sei lá, com 50 mil reais eu resolvo a minha pesquisa e desenvolvo um artefato para poder testar para ensinar, sei lá, ensinar crianças especiais a alfabetização em um ano ao invés de dois, alguma coisa assim. E talvez esses 50 mil vocês não consigam, não recebam, né? E talvez tenha outros que recebam ali um milhão para descobrir uma coisa que não faça nenhum sentido, que provavelmente não vai avançar em nada. então é realmente muito triste até pensar nisso tudo. Uma pena que não se tem essas informações também do Brasil, porque isso nos ajudaria também a ser mais críticos nesse sentido, né? Mas esse senador americano faz isso na National Science Foundation com certa frequência. O relatório dele é bem interessante. Aqui eu trouxe só alguns. Bom, então, uma vez a gente entendendo essa questão da relevância e rigor, começar efetivamente agora a falar um pouquinho dos conceitos da Design Science para a gente avançar, né? Então, lembrando aqui que quando eu estou falando de Design Science estou falando da ciência do projeto, da ciência do artificial. O que é o artificial aqui? Algo que foi criado por nós, seres humanos. Algo que não existia. E isso, o Herbert Simon traz sempre muito vivo. Hoje, o mundo que a gente vive ele é um mundo muito mais artificial do que natural. Às vezes a gente não para para pensar sobre isso. Mas ele é. Nós aqui, pessoas, somos ainda naturais. Mas todos os artefatos que a gente está usando na nossa volta, computador, fone, a própria internet, né, que está nos proporcionando esse momento de encontro, tudo isso é artificial. Artificial no sentido de que foi projetado por alguém, foi projetado pela humanidade, né? E, então, assim, como que a gente fala tanto tempo em estudar a natureza, estudar a sociedade e não fala em estudar o projeto? Sendo que hoje nós somos rodeados basicamente por coisas que foram projetadas. Então, esse é um também um dos motivos pelos quais estudar a Design Science e utilizar a Design Science se torna tão importante. O contexto que nós vivemos hoje, ele é totalmente impactado por artefatos, ele é totalmente impactado por coisas artificiais que nós projetamos todo o tempo. Então, nós precisamos estudar isso. Seja criar novos, que às vezes são necessários, seja estudar aqueles que já existem. E tudo isso é dentro do contexto da Design Science. Aqui tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é como os aviões voam, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho de ar, um pouquinho de ar, depois um pouquinho de magia, um pouco mais de ar. Aqui, magia é muito importante para você funcionar. Por que eu gosto dessa figura? Porque o homem, enquanto a humanidade, a humanidade aprendeu a voar muito antes de entender por que conseguiu voar. Tá, tudo bem, mas o homem já estudava os pássaros, os movimentos. Sim, se baseou, claro, nisso, inclusive, para poder pensar em projetar um avião, né? Para ter a ideia, talvez, de projetar um avião, sem dúvida, foi fundamental. Agora, vamos pensar. Ah, o Santos Dumont, ele não foi na universidade estudar aerodinâmica 1, 2 e 3, física, x, y, z, termodinâmica, não sei o quê, para depois projetar o avião. Não. O Santos Dumont projetou o avião. E muitos anos depois, nós fomos entender por que o avião permanecia no ar e por que ele não caía. Então, isso também é um ponto que eu gosto de trazer porque, erroneamente, às vezes, a gente tende a pensar que a gente só consegue projetar coisas novas depois que já estudamos completamente os componentes daquela coisa nova. O que não é verdade. muitas vezes, nós projetamos com base até no nosso conhecimento enquanto seres humanos criativos que projetam coisas que não existem e só depois a gente consegue entender tudo que perpassa aquele projeto. Então, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a própria bicicleta. A bicicleta foi projetada há quantas centenas de anos e foi descoberto, se eu não me engano, em 2011 por que ela ficava de pé enquanto a gente pedalava. Poxa, é uma coisa básica, todo mundo sabe como pedalar e como fazer a bicicleta não cair. Mas, cientificamente, a ciência natural só conseguiu nos mostrar por que ela não caía em 2011. E olha quantas centenas de anos a gente usa a bicicleta. Então, esse é um ponto que é importante a gente trazer aqui. Quando a gente fala da ciência do artificial, no caso aqui, exemplo avião, no caso, exemplo Santos Dumont, ele não precisou conhecer todas as teorias da física, da matemática, etc., para conseguir projetar o avião. Não. Ele conseguiu projetar o avião mesmo sem tendo tudo isso ainda. Claro que depois o conhecimento nisso avançou, sem sombra de dúvida. Mas, ele, ao mesmo tempo, sabia que tinha gravidade. Ele sabia que para projetar um avião ele precisaria respeitar a lei da gravidade, porque a lei da gravidade existe. Então, assim, quando eu estou falando de ciência do projeto, quando eu estou falando de design science, quando eu estou falando de um artefato, eu não necessariamente preciso ter todo o conhecimento prévio já pronto para projetá-lo. Não. Eu posso projetar mesmo sem ter tido todo o conhecimento ainda natural, enraizado sobre aquele assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso respeitar as leis da natureza. Eu preciso respeitar as leis da sociedade. Eu não posso projetar um artefato que, eticamente, ele vai ser um problema. Eu não posso projetar um artefato que vai causar mal a alguém. Eu preciso respeitar todo esse contexto. Certo? Então, esse é um ponto que também vale aqui a gente destacar um pouco, né, sobre essa ciência. Então, ela é complementar a ciência tradicional totalmente e respeita essa ciência tradicional. ao mesmo tempo, a ciência tradicional avança quando eu tenho novos artefatos. Um exemplo, teve, acho que faz uns quatro ou cinco anos, o ganhador do prêmio Nobel ganhou o prêmio Nobel porque projetou um microscópio melhor. Poxa, isso é um artefato, ele criou um artefato. Só que o fato dele ter criado esse artefato permitiu com que pesquisas muito melhores fossem executadas na área da genética por ter um microscópio mais avançado. Então, vejam, os artefatos também ajudam a ciência tradicional a avançar, né, o conhecimento tradicional também avançar. Então, eles são complementares. E tudo que eu estiver falando aqui pra vocês, gente, não é assim porque, ah, a partir de agora usem a design. Não, hipótese alguma. Ela só deve ser utilizada se o objetivo de pesquisa de vocês levar vocês a essa decisão. Do contrário, não. Ela não substitui a ciência tradicional. Ela, a design science não substitui a pesquisação, o estudo de caso. Não. São coisas distintas e complementares e podem conviver tranquilamente juntas, sem problema algum. E o que vai fazer o guiar pra um lado ou pra outro é o meu objetivo da pesquisa. Nada além disso. Pessoal, algum ponto até aqui? Então, vamos lá, então. Aqui eu separei os principais contextos só pro conceito, desculpa, pra gente ir avançando na design science. Então, já falei um pouquinho, mas vou recapitular aqui. Então, o que é a design science? É uma ciência que consolida o conhecimento sobre o projeto e sobre desenvolvimento de soluções, que visam sempre o quê? Melhorar os sistemas que já existem ou resolver problemas que existem ou ainda criar novos artefatos. Mas sempre com esse foco, pra que eu vou criar um novo artefato? Pra melhorar uma determinada situação. não vou criar porque eu quero criar. Não vou criar porque ele vai ser relevante pra determinado contexto. E o que é o artefato? Sempre que a gente estiver falando de design science, paradigma design science, sempre vai ter um artefato envolvido. Seja porque é um artefato que eu vou criar pra resolver aquele problema, seja um artefato que eu vou estudar pra ver se aquele problema pode ser resolvido por aquele artefato. Eu posso, na design science também, partir de artefatos que já existam e aplicar ele, por exemplo, em diferentes contextos pra ver se ele faz sentido ou não, né? Ou alterar alguma parte dele. Então, lembrando o que é o artefato? É algo que é construído pela humanidade e mais do que qualquer coisa é importante entender esse conceito aqui. O artefato, ele é essa linhazinha pontilhada aqui dessa figura que a gente chama de interface entre o ambiente interno que é essa parte aqui dentro do artefato ou seja, os mecanismos como ele está organizado e o ambiente externo que é onde ele vai atuar atingindo determinados objetivos. Então, sempre que eu estou construindo um artefato eu tenho uma parte interna dele mecanismos internos que eu organizo pra ver como que vai funcionar de diferentes maneiras, etc. Aqui está o exemplo de algumas engrenagenzinhas. Esse artefato internamente ele tem aqui uma interface que reage com o ambiente externo e gera algumas soluções atende determinados objetivos. Se eu mudar o ambiente externo talvez eu tenha que alterar esse ambiente interno. Por quê? Porque essa interface ou seja, o artefato pode se comportar diferente de acordo com o ambiente que eu estou mudando. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um método de alfabetização que é super consolidado pra educação. Está consolidado. Funciona super bem. No entanto, quando eu coloco isso num outro ambiente que é um ambiente de educação especial eu posso usar ele exatamente da mesma forma? Muito provavelmente não. Talvez eu tenha que fazer algumas adequações. Então, eu vou alterar o ambiente interno desse artefato pra que eu consiga atingir os mesmos objetivos ainda que eu tenha alterado o ambiente externo. Vou dar um exemplo um pouquinho mais material pra facilitar. Vocês já ouviram falar daqueles relógios de pêndulo? Normalmente na Casa das Vozes tem esse relógio ou de colecionadores que fica lá o dia todo de um ladinho pro outro. Já viram? Sim. Sim. Normalmente tem uma estrutura de madeira e tal. Muito bem. Esse relógio de pêndulo ele tem um mecanismo interno lá que o pêndulo é o mecanismo principal pra fazer ele funcionar. E uma das coisas básicas que ele faz, claro, é mostrar as horas. É pra isso que serve o artefato. Então, esse é o objetivo dele. Vamos mostrar as horas. No entanto, se eu pegar esse mesmo artefato, esse mesmo relógio de pêndulo e tirar da Casa da Avó que é um lugar plano, uniforme e colocar ele dentro de um navio que vai ter problemas ali. Vai passar por ondas, vai passar por tempestades, vai ter algumas oscilações. Esse pêndulo vai funcionar da mesma forma dentro de um navio do que ele funcionava na Casa da Avó? Não. Certamente não, né? As oscilações do mar vão alterar o movimento do pêndulo e isso vai fazer com que ele não consiga mais atingir o objetivo que é mostrar as horas adequadamente. Isso significa o quê? Que para um ambiente externo como um navio, né? Para um ambiente mais conturbado que tem mais oscilações, o relógio de pêndulo não é o mais indicado. Significa que eu preciso alterar aqueles mecanismos internos para isso. Bom, aí eu posso usar um relógio de corda, posso usar um relógio digital, posso usar um smartwatch, enfim, posso usar outros artefatos que hoje, inclusive, já existem para que eu consiga, melhorando esses mecanismos internos, alterar esses objetivos para que eu realmente consiga atingir o objetivo de mostrar as horas ainda que seja um ambiente mais complexo como o de um navio. Está claro isso? Está sim, Aline. Sim. Está bem. Uma outra coisa importante aqui, ainda sobre o artefato, é que os artefatos, eles não necessariamente precisam substituir uns aos outros. Tá? Eles podem conviver ao mesmo tempo. Eu ainda tenho hoje relógio de pêndulo, eles funcionam bem. eu tenho os relógios de pulso tradicionais com corda e funcionam bem. Eu tenho os smartwatches e eles funcionam bem. Eu tenho relógio de sol quando eu estou lá na praia e não tenho nem relógio por perto, coloco lá um palitinho e consigo ver a hora. Então, eu vou alterando o ambiente externo, vou alterando o ambiente interno para sempre com o objetivo de mostrar as horas. E esses artefatos, eles convivem entre si. Eles não precisam substituir uns aos outros. Mas a gente sabe que uns funcionam melhor em determinado contexto do que outros. Então, esse é um ponto, gosto de trazer o relógio para materializar, mas isso serve para qualquer artefato que a gente for projetar. Um exemplo aqui muito clássico de artefatos e que às vezes a gente esquece que é um artefato são os números. Os números, eles não existem na natureza. Eles não estavam ali para a gente tropeçar neles na floresta, né? Os números foram criados pelo homem, pela humanidade, principalmente quando começou a viver em comunidade, precisava contar lá quantas ovelhinhas pertenciam por cada família. Então, assim, da mesma forma, os números, a gente tem diferentes tipos de numerais, a gente tem lá os números romanos, tem os arábicos, que são os que a gente mais utiliza, tem os números, tem a questão dos binários, enfim, tem N tipos de números que a gente pode utilizar, cada um, claro, com objetivos um pouquinho distintos e que funcionam melhor num contexto do que no outro. mas eles coexistem ainda hoje esses vários formatos, né? Então, aqui também para materializar um outro tipo de artefato. Aqui eu trouxe um artefato relógico como exemplo, que é algo físico, algo tangível, aqui eu trago os números que é algo intangível, né? Um número não é algo físico, é algo intangível, é uma ideia, é um conceito. Então, os artefatos, eles também têm essa característica, eles podem ser algo físico ou não, tá? Então, isso também é um ponto importante. Outros três conceitinhos aqui relevantes para a gente é quando eu estou falando de design science, eu não estou buscando a solução ótima para tudo, a melhor solução. Eu estou buscando a solução que é satisfatória, ou seja, aquela solução que é viável para aquele contexto. Não adianta eu, por exemplo, definir que, ah, o melhor método para eu estudar música, para eu ensinar música em educação especial, é eu ter uma orquestra pronta para ser trabalhada com os alunos. cara, isso é inviável. Então, o que eu faço? Eu tenho que criar soluções alternativas, ou com instrumentos alternativos, ou utilizar outros materiais como instrumentos para que seja factível. Então, assim, esse é um outro contexto, conceito muito, muito importante. Eu tenho que procurar soluções que sejam satisfatórias, que elas vão ser adequadas para aquele contexto, vão suprir aquelas necessidades e vão chegar no resultado relevante e adequado e que sejam viáveis, tá? Isso tem a ver também com o que a gente fala de validade pragmática. Eu sempre tenho que considerar o custo-benefício dessa solução. Não adianta eu pensar numa solução maravilhosa e que depois ela não vai ser aplicável porque aquele contexto não comporta, por exemplo, aquele investimento, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de recursos humanos. Então, esse é um outro conceito central aqui na Design Science. E, por fim, classes de problemas. E aqui eu acho que é um que vai interessá-los bastante, por quê? O que é a classe de problemas? A classe de problemas é como a gente organiza toda a trajetória do desenvolvimento e acúmulo do conhecimento no âmbito da Design Science. E por que eu acho que isso é importante para vocês? Porque vocês, como pesquisadores, vocês não estão dispostos e nem devem estar dispostos a criar uma solução que seja útil para um caso específico e nunca mais possa ser útil. não é esse o objetivo nem de vocês pesquisadores nem da Design Science. Por outro lado, quando eu aplico a Design Science, eu estou falando de problemas reais e eu estou falando de conteúdos reais. Então, quando eu crio uma solução, eu não vou criar uma solução que é genérica para o mundo todo e uma teoria geral tipo o que Einstein criou. Não vai acontecer. Então, quando eu falo em Design Science, o conhecimento que eu estou gerando, o artefato, inclusive, que eu estou gerando e todo o conhecimento que perpassa ele, ele é generalizado para uma classe de problemas. Ele é generalizado porque a gente chama como se fosse uma teoria substantiva. O que significa isso? Vocês vão criar um novo método de alfabetização para a educação especial. Vamos fazer de conta. Só que esse método, ele não vai funcionar para todas as faixas etárias. Ele vai funcionar para a faixa etária de 6 a 10 anos. Então, a classe de problemas de vocês é alfabetização de crianças de 6 a 10 anos. Vocês não estão fazendo alfabetização para qualquer classe de crianças. Ou para qualquer idade. Vocês estão delimitando para qual, até que ponto aquela solução de vocês pode ser generalizada. Nesse caso, para essa faixa específica. ou eu vou criar um determinado método de alfabetização para crianças que têm alguma questão de problema auditivo. Bom, é específico para auditivo. É diferente de qualquer outra situação. Então, vocês vão delimitar para que classe o artefato de vocês vai gerar uma determinada solução. Vocês é que vão delimitar isso. E tem que delimitar. Porque se você simplesmente disserá, vou criar um método de alfabetização. Tá, para quê? Para o mundo todo? Não, provavelmente não. Ah, mas eu testei lá na escola que eu trabalho. Beleza, isso não é pesquisa. Você está testando num lugar só e não está generalizando. Isso não é design science. A design science pressupõe que você generalize esse conhecimento, que você generalize esse artefato para um contexto maior. Para que outro pesquisador num contexto similar ao teu possa usar aquele teu artefato e dizer, realmente, funcionou. Ou, é, não funcionou. Precisa de tal e tal adaptação. Mesmo sendo generalizado para essa classe de problemas. Então, esse aqui é um conceito central porque é esse aqui que mostra que o que a gente está fazendo aqui não é uma solução de um problema pontual. E sim, uma pesquisa. A gente está gerando conhecimento para uma classe maior de problemas. E não para um probleminha pontual num lugar específico. Está claro aqui? Está claríssimo, Aline. Acho que essa é uma parte bastante complicada e, sem dúvida, que é muito importante para qualquer pesquisador. Em relação, então, aqui à classe de problemas que a gente já falou, essa classe de problemas não vem pronta. Essa classe de problemas é algo que a gente tem que construir enquanto pesquisador bem no início da nossa pesquisa. Então, ali, quando a gente está se conscientizando sobre o problema, a gente está entendendo quais são os problemas práticos que já existem nesse âmbito, quais são os problemas teóricos. Eu vou fazer uma revisão sistemática da literatura ampla, não só em base de dados científicos, mas também em base de dados técnicos que existirem. Posso procurar por patentes, posso procurar por material técnico que exista também, porque isso vai me ajudar a identificar artefatos que sejam úteis. Fiz essa revisão sistemática, identifiquei artefatos. Que artefatos já existem para resolver problemas similares aos meus. Porque também, né, gente, não adianta eu... Ah, eu vou projetar um artefato. Ah, tá, mas precisa? Será que já não existe algo que é útil para o teu contexto, para o teu problema e que tu possa utilizar? Tu precisa criar algo completamente novo? Então, essa trajetória é aquela fundamental inclusive para mostrar o rigor da pesquisa, que eu não estou fazendo algo porque, ah, eu acho que é importante. Não, eu sei que é importante, eu pesquisei, já vi o que já tem. Esses artefatos que tem, tem essa e esse, tem essa problema que não atendem a minha necessidade nessa classe de problemas, e isso faz com que eu precise avançar, tá? Então, assim, aqui, por exemplo, identifiquei, ah, o método de alfabetização A, B e C. E vi que nenhum deles se enquadra para esse grupo característico aqui de alfabetização de crianças especiais dos 6 aos 10 anos. Bom, então significa que talvez eu tenha que criar mesmo o artefato D. E esses artefatos todos estarão juntos encapsulados numa mesma classe de problemas, para que outro pesquisador lá na frente ou até alguém... Travou aqui, travou para vocês também? Sim, sim, congelou. Ela falou que a internet dela não estava muito boa. Vamos esperar um pouquinho se ela volta. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Bom, gente, enquanto a gente aguarda, eu mandei uma mensagem para a professora Aline, ela deve estar tentando se reconectar, ela avisou que a... ela estava com um problema de conexão, ia pedir para vocês como ela vai ter que sair cinco horas em ponto, se vocês quiserem já começar a fazer perguntas ou então quiser escrever as perguntas, por favor. Vamos aproveitar. Sim, já sei, o link da gravação vai ser disponibilizado, a gente vai colocar na página do PPGSP. Certo? Aline voltou. Aline voltou. 4G, gente. Então, até vou desligar. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão me ouvindo agora? Oi, vocês me escutam? Sim, sim, até para te ouvir, sim. Tá, maravilha, maravilha. Eu vou... Agora está travando, Aline. Oi, vocês me escutam? Sim, agora dá para ouvir, sim. Tá. Eu, daqui a pouquinho, tento entrar de novo na internet Wi-Fi, mas por enquanto aqui acho que caiu de... Aline está travando, a sua voz está toda picada, não sei se dá para sair e entrar de novo ou se isso é... Segura que está no livro, eu gosto muito dela porque ela... não sei se dá para ouvir o para switch eu nem acho que está formando isso lá, não sei seize vídeo não sei se eu melhor 由ã... que ela está fazendo isso que eu acho o que ela tem que...? Por含лам mais e que ela estava A Aline me mandou uma mensagem agora falou que está tentando voltar vamos esperar mais um pouquinho Oi pessoal, vocês me ouvem? Sim Aline, agora dá para ouvir Por favor, professora Débora, me avisa se ficar novamente interrompendo, tá bom? Certo, eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp Eu estou tentando pelo 4G mas ele certamente é pior do que a internet normal Eu imagino que a equipe esteja fazendo manutenção mas sem avisar os usuários o que é horrível Vocês estão vendo já a minha tela do pêndulo? Sim, sim, dá para ver Tá bem, essa figura do pêndulo ela procura resgatar e apresentar todas as decisões que nós, enquanto pesquisadores precisamos tomar durante a nossa pesquisa Então, por que a gente escolheu o pêndulo inclusive para refletir essas decisões? Porque todas essas esferas elas precisam estar perfeitamente alinhadas para que a gente consiga ter um bom resultado da pessoa, um resultado confiável aqui no final das contas Então, cada uma dessas esferas elas se referem a uma decisão que eu preciso tomar e essa decisão precisa uma refletir na outra adequadamente para que a gente consiga ter resultados confiáveis no fim das contas Então, a primeira esfera aqui se refere às razões para realizar uma pesquisa Então, por que eu realizo uma pesquisa? Aqui, claro, eu estou falando em geral porque o pesquisador tem um desejo de investigar ou compartilhar uma nova informação ou uma informação relevante, interessante ou buscar a resposta para uma questão que ele ache importante Isso aqui serve para qualquer tipo de pesquisa seja uma pesquisa da ciência do projeto da Design Science seja de uma pesquisa tradicional E quando a gente fala em Design Science nós acrescentamos aqui um terceiro item que faz com que eu desejo realizar uma pesquisa que é procurar uma solução para um problema prático ou seja, para uma classe de problemas Estou buscando uma solução ou estou prescrevendo uma solução para um determinado problema O segundo ponto aqui que eu vinha falando para vocês desde o início se refere aos objetivos da pesquisa Quando a gente está falando de uma pesquisa tradicional em geral, o que nós estamos buscando? A gente está buscando explorar um determinado fenômeno descrever como aquele fenômeno se comporta seja um fenômeno natural ou social explorar aquele fenômeno desculpa, explicar aquele fenômeno por exemplo, explicar por que uma variável interfere na outra e quais são os resultados obtidos a partir daquilo ou até predizer quando eu utilizo modelagem eu posso até predizer dado todos os resultados aqui eu consigo predizer que no futuro esse fenômeno vai se comportar dessa forma Quando a gente está falando da Design Science esses objetivos mudam completamente os objetivos aqui eles são principalmente prescrever uma solução projetar uma solução projetar algo novo ou ainda formalizar artefatos existentes é um artefato que já existe alguém já criou mas ainda não está formalizado isso é muito comum no âmbito organizacional as empresas criam um artefato para resolver seu problema lá por exemplo, de manufatura mas obviamente não tem o viés nem o desejo de formalizar isso enquanto pesquisa enquanto conhecimento para o resto do mundo eu como pesquisador posso fazer essa formalização posteriormente métodos científicos que podem ser utilizados também é uma decisão que eu tenho que tomar quais são os métodos que eu vou empregar aqui indutivo dedutivo hipotético dedutivo que são comuns da ciência tradicional inclusive e aqui nós incluímos temos um quarto que é o abdutivo que na ciência do projeto ou seja na design science é aquele o raciocínio científico que a gente tem mais criativo é a nossa lógica criativa de pensar que é o que vai justamente nos proporcionar a possibilidade de projetar algo novo a quarta decisão que eu tenho que tomar aqui enquanto pesquisador é qual método de pesquisa está encadeado a essas outras esferas ou seja qual método de pesquisa melhor se enquadra ao meu objetivo melhor se enquadra ao meu ao meu método científico que eu vou empregar ou a razão pela qual eu vou fazer essa pesquisa e aí existem vários né gente tem a design science research que é o que eu falei além dos tradicionais por que que eu coloquei todos aqui porque no âmbito do paradigma científico da design science eu posso usar todos eles o artefato mas nunca formalizou ele nunca foi a campo a Lini está falhando mas ele o 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 Gente, a professora Aline me escreveu, falou que está tentando mudar para o Wi-Fi. Oi, pessoal, estou tentando aqui de novo. Consegui voltar para o Wi-Fi, vamos ver se não vai cair de novo, né? Porque seria a terceira queda na tarde, não sei o que está acontecendo, não é o normal. Acho que é a lei de Murphy, né? Logo hoje que não podia ficar aí. Mas vamos lá. Até aqui, conseguiram entender, pessoal, a questão dos métodos de pesquisa? Sim, você estava acabando de falar dos métodos de pesquisa. Tá bem. Depois, a quinta esfera se refere ao método de trabalho. Uma vez que eu tenho método de pesquisa, vamos lá. Vocês já devem ter estudado alguns métodos de pesquisa, os alunos, professores, com certeza, mas sabem que todos eles compõem uma série de passos lógicos para serem conduzidos. Só que esses passos lógicos, eles são passos bastante macro, né? Eles não são, assim, super detalhados. Então, por exemplo, eu tenho lá o estudo de caso, que precisa fazer... Ah, preciso coletar, preciso analisar, preciso gerar uma conclusão. Enfim, são passos muito abertos sobre como conduzir aquela pesquisa. Só que chega um momento que eu preciso detalhar como que eu, como pesquisador, vou fazer. Então, eu tenho aquela base maior, por exemplo, da Design Science Research, que está lá no nosso livro, que são lá 12, 13 passos que precisam ser conduzidos para Design Science Research. Mas, assim, eu preciso, como pesquisadora, explicar como que eu vou fazer. Então, tem uma parte lá que é conscientização do problema. Tudo bem, eu tenho que fazer a conscientização do problema. Lá está escrito, ah, Dresch et alvo me falou que tem que fazer a conscientização do problema. Mas aqui no meu método de trabalho, eu tenho que dizer como que eu vou me conscientizar do problema. Ah, eu vou fazer entrevistas com especialistas, eu vou fazer observação em campo com roteiro XYZ. Enfim, o que eu vou fazer para me conscientizar? Então, o método de trabalho, ele é como se fosse a nossa digital enquanto pesquisador. Ele vai deixar, vai ser uma marca única de como que eu conduzi, claro que baseado naquelas macroetapas que são definidas para aquele método, mas aqui fica muito claro como eu conduzi. E quanto mais detalhado eu conseguir fazer isso e explicitar esse ponto, mais facilmente a minha pesquisa poderá ser replicada no futuro, o que demonstra, inclusive, também o rigor que eu utilizei para conduzi-lo. O sexto, a sexta esfera, então, são as técnicas de coleta e análise de dados. Aqui não muda absolutamente nada por ser design science ou não. Então, aqui eu posso utilizar todas as técnicas que vocês utilizam normalmente para qualquer tipo de pesquisa, podem ser aplicadas aqui, tanto para coleta quanto análise de dados. Também não tem alterações. Isso aqui tem alguns exemplos, mas não precisamos ficar limitados a isso. Especificamente sobre a design science research agora, enquanto método de pesquisa, a DSR propriamente dita. Claro que toda ela está embasada nos conceitos da design science, do paradigma científico que nós vimos até aqui. Mas tem alguns conceitos aqui que valem a pena destacar. Primeiro, relevância e rigor. Um dos objetivos de eu aplicar a design science research é justamente reduzir aquele distanciamento que a gente falou lá do início entre teoria e prática. Mas, mesmo fazendo isso, mantendo o rigor necessário de qualquer pesquisa científica para que eu chegue no final e tenha uma pesquisa com resultados confiáveis. Os produtos da design science research sempre são os artefatos. Eu sempre vou ter um artefato envolvido aqui. Sempre. Esse é um pressuposto básico e que diferencia também a aplicação de outros métodos. Aqui eu sempre vou estar falando de um artefato. Lembrando que esse artefato pode ser físico ou não. Pode ser lá um método de ensino. Isso não é físico. Isso é conceitual. Mas ele é um artefato. Ah, mas pode ser um tapete para gerar estímulos XYZ. Isso é físico. É um artefato também? Sim, é um artefato também. Agora, o que é importante nisso tudo? Eu vou projetar, eu vou construir artefatos, eu vou prescrever a solução. E tudo isso para uma classe de problemas. Tudo isso para gerar conhecimento para uma classe maior. Não é para resolver meu problema pontual. Eu posso até testar esse artefato no meu contexto pontual. Mas eu preciso generalizar ele para a classe de problemas maior, para que justamente mostrar o rigor e mostrar que é uma pesquisa efetivamente. E como que eu conduzo as pesquisas com a DSR? Bom, lá no livro, a gente tem um passo a passo. E esse eu sei de cor que é na página 125, porque é normalmente o que o pessoal tem mais perguntas sobre. É sobre o passo a passo que a gente estabelece lá. Ele foi construído com base em outros tantos autores que também se utilizaram e também propuseram, em algum momento, métodos para conduzir a DSR. E esse que a gente tentou encapsular ali, naquela figura, é o que a gente tentou mostrar, sim, quais seriam os passos para, de fato, conduzir a pesquisa com relevância e, ao mesmo tempo, manter no rigor. Então, a gente entende que, para eu poder assegurar que a pesquisa foi rigorosamente conduzida, todos esses passos precisam ser percorridos. Isso é um entendimento, e eu estou falando entendimento porque nós, autores do livro, entendemos assim, e boa parte da comunidade em design science também. Mas isso não é regra. Alguns outros acham que não, eu posso parar até determinado ponto e não seguir. E ainda assim é uma design science research. Não é o meu ponto de vista e não é o ponto de vista da maior parte da comunidade acadêmica em design science. Então, a gente entende que todas as etapas precisam ser percorridas para eu dizer que eu conduzi aquela pesquisa com rigor e assegurar que eu tenho resultados confiáveis. Então, passando aqui sobre cada uma dessas etapas, rapidamente, para a gente também ter o espaço de perguntas, né? Então, a primeira etapa aqui é a identificação do problema. Eu preciso identificar qual é o meu problema de pesquisa. O que eu vou estudar? O que eu posso projetar? Qual é a solução que eu posso depois pensar? Enfim, mas aqui eu preciso identificar um problema, uma oportunidade de pesquisa. Quando eu identifico esse problema, a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Esse problema é relevante? É um problema que vale a pena ser estudado? É algo que vai gerar alguma utilidade para aquele contexto ou, enquanto pesquisa, vai avançar o conhecimento? Essa relevância, ela é pré-requisito para eu seguir as próximas etapas. Se aqui eu já disse, não, não é relevante. Isso aqui vai servir para resolver o problema só do Joãozinho XYZ. Isso não é relevante. Então, não tem por que eu dar sequência na minha pesquisa com esse problema. Vamos para o próximo problema, tá? Então, essa é a primeira barreira que eu preciso romper. Se aquele problema que eu identifiquei é relevante ou não. Uma vez que eu identifiquei um problema relevante, eu vou para a etapa de conscientização desse problema. O que é essa conscientização desse problema? Eu vou compreender tudo sobre aquele problema. Todas as facetas dele. Eu vou buscar o máximo possível de informações para entender por que ele acontece, em que contexto ele acontece, o que causa ele, quem causou ele. Tudo, tudo, todas as informações que vocês precisam imaginar aqui, para me conscientizar sobre aquele problema. Para isso, eu posso fazer entrevistas com especialistas, eu posso fazer entrevistas com quem está lá na ponta, que seria, que é quem sofre com esse problema, por exemplo, né? Enfim, posso fazer observações diretas, posso fazer surveys, eu posso fazer N coisas aqui para coletar informações, para entender mais sobre esse problema. Nesse momento, eu, inclusive, já devo pensar, dado esse problema aqui, que funcionalidades o artefato que eu deveria projetar deveria atender para resolver esse problema? Que performance esse artefato deveria ter? E quais são os requisitos para que ele funcione adequadamente para, de fato, resolver esse problema? Tudo isso eu já preciso pensar aqui na conscientização. E por que é importante já pensar isso na conscientização? Porque se eu chegar aqui e ver que não existe uma solução satisfatória viável e pragmática, e sim que teria que ser algo, por exemplo, ah, vou ter que projetar um novo foguete para ir à lua para poder resolver esse problema, e isso é inviável, eu não deveria nem seguir com esse projeto. Não com essa visão, pelo menos. Eu deveria tentar procurar uma solução que seja satisfatória, dado que esse problema é um problema relevante. Bom, em paralelo à conscientização do problema, eu faço a revisão sistemática da literatura, que também me ajuda a conscientizar sobre esse problema. Não no contexto real, mas sim o que já existe de estudos sobre aquele problema. O que já existe, por exemplo, de artefatos que foram criados para resolver aquele problema. Então aqui eu faço amplas revisões sistemáticas da literatura em profundidade, para poder entender o que já existe sobre isso. O que já foi projetado, o que já foi estudado sobre esse problema em especial. Tendo isso em mãos, me conscientizado sobre o problema e feito a revisão sistemática, eu consigo fazer já a identificação dos artefatos existentes, se é que eles existem, porque pode ser que eles não existam, e aí a minha proposta vai se estabelecer sobre isso, ou não, não, já existem cinco artefatos. Mas esses cinco artefatos que eu identifiquei, eles têm tais e tais e tais limitações para esse contexto aqui que eu estou projetando, ou para essa classe de problemas que eu preciso projetar. Então eu preciso colocar mais um artefato aqui nesse bolo. Da mesma forma, eu preciso já aqui, vejam bem, aqui eu já estou estruturando a minha classe de problemas, aqui eu já estou dizendo para onde eu vou generalizar aquela minha solução. Ou seja, eu já desde o princípio vou mostrando que a minha pesquisa não é algo que eu coloquei a seta lá, coloquei a seta e depois pintei o alvo no entorno. Não, eu primeiro setei o alvo, esse aqui é meu alvo, gente. Essa é a minha classe de problemas, é aqui que eu vou colaborar, é aqui que a minha pesquisa vai contribuir. E aí eu vou trabalhar todos os demais passos focando nessa generalização, nessa contribuição para essa classe de problemas. Não é algo aleatório que eu vejo depois. Se eu fizer isso, eu não estou conduzindo com rigor. E aí eu posso ter resultados não confiáveis, e aí talvez a minha pesquisa não seja reconhecida de fato como uma pesquisa científica. Próxima etapa, então, eu vou propor. É o momento de propor o artefato para resolver o problema específico. Então, eu tenho lá já uma série de artefatos que eu encontrei, talvez sim, talvez não, mas tenho lá os conceitos que eu sei que vão ser importantes, tenho clareza já sobre o problema. Agora é a hora de ser criativo, e realmente aqui não existe um método, de uma ferramenta fechadinha para essa parte, não. Mas existem algumas ferramentas de design que podem ser usadas aqui, como, por exemplo, design thinking, ou outros que vocês julgarem pertinentes. Mas aqui o importante é que eu crie, que eu faça a criação daquela solução para aquele problema que eu estou trabalhando. sempre pensando que eu estou procurando aqui uma solução satisfatória. Eu posso até viajar um pouco no início, na ideação ali inicial, mas em dado momento eu vou ter que colocar os pés no chão e pensar, isso é factível? Isso é viável? E aí sim, colocar a mão na massa na etapa seguinte, que é o projeto. O projeto é a parte já mais pragmática. Eu tenho lá uma ideia de artefato, posso ter ali na proposição, por exemplo, eu tive cinco grandes ideias ali, o que eu faço? Escolhe a que tu acha que vai ter mais sucesso e projeto sobre aquela primeiro. Se for o caso depois, vocês voltam. Ah, avaliei e não ficou bom. Volta, propõe de novo, ou volta, projeta de novo. Então existem essas setinhas aqui de feedback justamente para isso, porque a gente pode ter que voltar, como em qualquer pesquisa, né? Existem ciclos iterativos aqui ao longo da pesquisa. Projeto artefato como? Aqui é o momento de eu dizer, bom, quais são as características internas desse artefato? Quais são os mecanismos para ele funcionar? E qual que é o ambiente externo que esse artefato vai operar? Quais são as características desse artefato, ou desse ambiente, desculpa, externo que eu preciso considerar? Quais são as relações entre eles? Em que ambiente externo eu vou dizer que vai funcionar e em que ambiente externo que eu vou dizer que não vai funcionar? Aqui eu vou fazendo algumas delimitações também do meu projeto de artefato, sempre visando quais são as soluções satisfatórias. E aí vem a parte do desenvolvimento em si, que é o desenvolver esse artefato em estado funcional. Ah, eu vou desenvolver um novo instrumento que ajude a promover som sem utilizar instrumentos musicais. Então eu vou dar um exemplo para vocês depois sobre isso. Bom, então aqui no final dessa parte do desenvolvimento eu tenho que ter esse artefato pronto. Ah, eu vou desenvolver um novo método de alfabetização para crianças de 6 a 10 anos. Bom, no final dessa etapa eu preciso ter o passo a passo desse método de alfabetização muito bem detalhado. Além disso, aqui a gente gera a heurística de construção. O que é essa heurística de construção? Ela vai encapsular as várias regras de projeto que vocês foram utilizando para construir esse artefato no final das contas. E esse conhecimento aqui é um conhecimento útil que inclusive pode ser utilizado depois por outros pesquisadores. Aí aqui vem uma etapa essencial da pesquisa em Design Science Research, que é a avaliação. Não basta eu ter desenvolvido o melhor artefato se eu não conseguir avaliar ele para ver se ele de fato atende a performance esperada naquele problema. Se ele de fato atende os requisitos e se ele de fato tem a solução satisfatória que lá no início eu falei que ele teria. Então a avaliação, eu vou justamente medir qual é a performance desse artefato ao solucionar o problema que eu estava estudando desde o princípio. Eu vou comparar inclusive os resultados que eu obtive com aqueles que eu imaginei que eu fosse obter, que eu tinha colocado lá como requisito que era importante. E essa avaliação, gente, ela pode ser feita de N formas. Sempre que eu puder fazê-la no ambiente real, mais rica será essa avaliação. Mas isso não é uma premissa. Diferente da pesquisação. Por exemplo, a pesquisação, eu sempre preciso ter uma intervenção num contexto real para poder dar sequência na pesquisa. É uma premissa básica da pesquisação. Eu preciso ter uma intervenção. Aqui eu não preciso ter uma intervenção, mas eu posso ter, tá? Eu posso ter, sem problema algum. Inclusive isso enriquece. Mas vamos supor que é um tipo de artefato que para eu fazer a intervenção eu terei que reunir, sei lá, 500 pessoas no mesmo ambiente e agora na pandemia eu não consigo fazer isso. Não posso. Bom, eu preciso adaptar. Nesse caso aqui, eu faço um contexto experimental ou faço, por exemplo, uma análise com especialistas ou faço uma survey com possíveis usuários desse artefato e peço que eles respondam, mas não presencialmente. Então tem N formas aqui, tem artigos específicos que abordam técnicas de avaliação para design science research. E quem for utilizar esse método, eu sugiro fortemente que se dedique para entender a sua avaliação de maneira bastante robusta, porque isso também é um ponto central aqui para o rigor da pesquisa, né? Inclusive, no final da avaliação a gente consegue formalizar também algumas regras, algumas heurísticas contingenciais, até para deixar claro, meu artefato funcionará nesse contexto. Se eu alterar o contexto, ele não vai funcionar da mesma forma. Ou poderá não funcionar da mesma forma. Eu não testei. Eu não posso afirmar. Então eu também vou deixando claro quais são as heurísticas contingenciais de atuação do artefato. Bom, e depois aqui são questões um pouco mais simples da condução da pesquisa, mas também importantes. Por exemplo, eu preciso explicitar quais foram as aprendizagens que eu tive ao longo da pesquisa. Quais foram as decisões que eu fui tomando ao longo do tempo que podem ter alterado o rumo dessa pesquisa. É muito importante ter um caverno de campo, ter tudo muito bem registrado para depois poder compartilhar no seu relatório, seja no artigo, seja na dissertação, seja na tese, com os demais pesquisadores, quais foram essas decisões, quais foram essas alterações, quais foram as trajetórias percorridas para que a gente consiga, inclusive, no futuro, replicar outros pesquisadores que quiserem replicar têm todas essas informações muito claras. Então aqui é importante a gente explicitar isso. Além de explicitar, claro, nas conclusões principalmente, quais foram as limitações da pesquisa. Para a gente também deixar bem claro para todos que vão fazer a leitura do nosso relatório final de pesquisa, que pode ser a tese, de dissertação, etc. Quais foram as limitações apresentadas para essa pesquisa e como, inclusive, a gente pode avançar no futuro. A questão da generalização para a classe de problemas, que é o que eu falei para vocês, é aqui que a gente vai realmente mostrar que o que a gente está fazendo não é resolver um problema pontual, e sim que nós estamos contribuindo para a construção do conhecimento em Design Science. Então aquele artefato que eu estou gerando, ele vai gerar conhecimento para toda uma classe de problemas que outros pesquisadores que estejam depois endereçando aquela mesma classe de problemas podem, inclusive, usar o meu artefato como referência, ou não, né? Mas eles vão poder analisar o meu artefato para ver se ele pode ser utilizado ou não. E aqui, então, eu deixo bem explícito quais foram as heurísticas de construção do meu artefato, que é aquilo que eu gerei lá no desenvolvimento, ou seja, quais foram as minhas regras para construir aquele artefato. E isso, por si só, já é um conhecimento interessante para além do artefato, mas o como eu construí, quais foram as regras que eu utilizei para esse processo construtivo, também é uma contribuição ao conhecimento, bem como as heurísticas contingenciais, né? Qual delimito, quais são os limites de funcionamento daquele artefato. Isso também é importante para a generalização para a classe de problemas. E por fim, não menos importante, mas vejam, isso é a última coisa, às vezes a gente se preocupa primeiro com isso, Ah, eu quero escrever um artigo, sim, mas você já tem uma pesquisa para escrever um artigo? Isso é um problema muito sério, eu primeiro preciso ter o que compartilhar, eu preciso ter um conhecimento para poder compartilhar ele. E aí, claro, eu posso compartilhar por meio de uma tese, uma dissertação, artigos, etc. indo aqui já para a finalização, alguns exemplos de aplicação da Design Science Research, tem vários, tá? Eu trouxe aqui, em especial, um que eu gosto muito, talvez vocês já tenham lido até essa dissertação, mas ela foi feita pelo Tiago na Unirio em 2015, no mestrado de Educação, Informática e Música, Então, eu não lembro qual o nome do, ah, mestrado de Informática, aqui, ó, mestrado de Informática. Só que ele trouxe uma solução que foi um artefato para estudar, para ensinar música a crianças do sétimo ano do ensino fundamental de escolas municipais do Rio de Janeiro, qual ele não tinha, como, por exemplo, ter os instrumentos musicais reais para fazer o ensino de música que ele desejava, e, para isso, ele utilizou, então, o conhecimento de Informática para poder fazer esses tapetes musicais aqui. Com isso, ele trouxe a questão arte, né, por meio da música e, ao mesmo tempo, uma questão técnica por meio da informática e criou esses artefatos para trazer a música para dentro da sala de aula em escolas municipais. Então, é um trabalho muito legal e ele aplicou a Design Science Research para conduzir. Esse outro exemplo aqui é um que, não sei se vocês conhecem, mas é muito comum na área da gestão, que é o design, o modelo Canvas, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um modelo normalmente usado para definir novos modelos de negócio. As aulas de empreendedorismo sempre trazem o modelo Canvas como um dos modelos para definir isso. E é uma tese defendida em 2004 pelo Alexander Osterwalder que virou um livro, depois é um livro bastante famoso no mundo todo e ele criou esse artefato que aqui vejam é um artefato conceitual, né, é um modelo. Aqui a gente tem artefatos físicos, aqui a gente tem um artefato conceitual, mas ele mostra como utilizar, qual é o conceito de cada uma dessas etapas, o passo a passo e qualquer empresa que deseja fazer seu plano de negócio, seu modelo de negócio, pode utilizar esse artefato aqui para criar um novo negócio, por exemplo, ou até reprojetar um negócio que já existe. enquanto exemplos, acho que eu vou parar por aqui para a gente ter um tempinho de conversar, se vocês quiserem ler um pouco mais a respeito, tem esse artigo aqui, esse artigo ele é o artigo antes do livro, então eu estava ainda no primeiro ano do mestrado, ele é um artigo que a gente queria mostrar tudo que a gente achava importante de conceitos de design science research, então, em 22 páginas, ele ficou extremamente cansativo e nada didático, então ele tem muita informação em poucas páginas, eu sem dúvida o livro é mais rico nesse sentido, mas se alguém quiser dar uma lida geral talvez seja útil. Esse outro artigo aqui é um artigo que eu acho que também pode interessar a vocês, que foi escrito por mim pelo Daniel Lacella, que era meu orientador de mestrado, e pelo Kauchik, que foi meu orientador de doutorado na UFSC, que a gente faz uma análise distinguindo entre o estudo de casa, pesquisação e design science research, então justamente mostrando a diferença e as complementaridades entre esses métodos, ou por que escolher um, por que escolher outro, lembrando que, como eu falei, a ideia não é substituir tudo pela design science research, de maneira alguma, mas utilizar o método certo para o objetivo correto. Aqui tem um outro artigo também, que a gente fala sobre design science e operations management, também com algumas questões fundamentais e conceituais, já com algumas ideias da minha tese, mas ainda uma parte bastante inicial, mas também traz alguns conceitos interessantes. E tem um outro, que é esse daqui, que eu tinha comentado lá no início, professora Débora, que tem alguns autores na área da design science, que eles abordam a possibilidade de nós termos a action design research, que seria um método que mescla a design research, design science research, com a action research. e aqui a gente faz, nesse trabalho aqui, uma análise das sinergias entre esses dois métodos, entre a pesquisação e a design science research. Então a gente faz essa análise da sinergia, da possibilidade, inclusive, do uso conjunto e das principais distinções entre eles. Então eu imagino que esse artigo também possa ser útil para vocês. Obrigado.